Lincoln, boa noite. Queria que você falasse dessa oportunidade que você teve nessa noite. E que avaliação você faz da partida aqui com essa derrota e da maneira como ela aconteceu? Primeiro, contento por essa oportunidade que tive para jogar. Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Não quero falar muito desse lance. Foi a jogada que acabou no primeiro gol deles. O Juá, provavelmente, machucou o mesmo e só desejar para ele uma pronta recuperação. Depois do jogo, a gente pensou que fizemos um bom jogo. Era aquilo que esperava. E pedimos um jogo que dá muita raiva. Não se pode voltar para trás. Vamos já ter paciência para preparar para o próximo jogo. Rincón, você falou que não quer falar muito desse lance. Mas assim, para nós que estávamos aqui no estádio, a impressão que nós tivemos é... Saída de bola e a expectativa de ver o América talvez fazer algo como se o Fair Play, jogasse uma bola para dentro e deixasse tudo igual. Em algum momento, isso vocês esperaram do América? Dá para esperar isso do futebol brasileiro sul-americano? É isso que a gente esperava, não? Eu me lembro de uma vez que aconteceu na Premier League, penso que era o Leicester de Marcelo Bielsa. Eles deixaram que o outro time fizeram um gol. E é a coisa que faz esse deporte mais humano também, não? Quando se fala, se fala de Fair Play. Mas quando a gente tem oportunidade para demonstrar esse Fair Play, não demonstra. Então, é só falar por falar, não? E dói porque um companheiro de profissão machuca, machuca mesmo, não é uma brincadeira. Mas é assim, é o futebol. Espero que em algum momento essa coisa cambie, mas não podemos voltar o tempo atrás.